A eleição de São Paulo, ela está num cenário muito singular, né? A gente tem dois tipos de cenário, um de eleição acirrada e um onde você tem uma eleição já bem definida. Dentro do cenário de eleição acirrada, por sua vez, tem duas possibilidades. Uma eleição acirrada em que você tem o acirramento entre dois candidatos que estão disputando para ver quem vai ser o primeiro e já com uma configuração de segundo turno delineada. E no segundo cenário, você tem uma indefinição em relação a quem vai estar no segundo turno. Esse é o caso da eleição paulista, em que você tem três candidatos embolados, mas com possibilidade de estar no segundo turno. O que diferencia esses três candidatos? Ou, na verdade, como a gente pode organizar esses três candidatos? Vocês veem que eu estou organizando tudo, né? A gente pode organizar da seguinte maneira. A gente tem dois candidatos que disputam um nicho ideológico, que é o nicho à direita do espectro ideológico, que são Pablo Marçal e Ricardo Nunes. E eles se diferenciam da seguinte maneira. O Ricardo Nunes, dentro do campo da direita, se apresenta como um político tradicional, com essa ideia de gestão de políticas públicas no território, burro, inaugurando muito. Inaugurando até farmácia, inaugurando asfalto, fazendo obra pra caramba. E costurando apoios com vereadores e lideranças políticas locais. Esse é o jogo da política tradicional. A direita ou a esquerda, onde quer que ela ocorra, uma política tradicional se faz no território com suas lideranças locais. E a gente tem o segundo candidato da direita com esse perfil mais de nova política, ou uma política mais voltada para nichos e para um perfil informacional de redes sociais. Então, eles têm, sim, interseções entre os seus eleitores, mas eles, dentro do próprio espectro da direita, trabalham com nichos distintos. O nicho do Pablo Marçal é mais desfavorável a um candidato em eleições majoritárias. Quanto mais nichado, quanto mais nítido é o segmento de um candidato, maior a dificuldade de ampliação. E, sem ampliação, você não elege alguém num pleito majoritário. Que é o caso da eleição para prefeito. O que eu estou dizendo? Pablo Marçal é um fortíssimo candidato para eleição proporcional às próximas que se seguem. Mas faltou analisar o terceiro candidato da eleição paulista, que é Guilherme Boulos. Que concorre ao segmento esquerda, centro-esquerda. E, ali, ele está disputando sozinho. Porque nem Tabata Amaral, nem também não tem outra alternativa, estão disputando esse perfil do eleitorado. Porém, tem um complicador aí. Desculpa ter uma fala mais longa. Mas tem um complicador. Que é o PT, enquanto o maior partido do Brasil em termos de identificação partidária, misturou um pouco direita e esquerda com pobres e ricos na dimensão nacional. Quando, a partir de 2006, ele começa a ser mais bem votado nas classes populares, até dois salários mínimos, do que nos mais de cinco salários mínimos ou mais de dez salários mínimos. Isso provoca um desafio para Guilherme Boulos. Que é conquistar um voto que, na eleição nacional, é da esquerda. Mas é da esquerda porque a esquerda vota no Lula. Porque essas pessoas votam no Lula. E são pessoas de classe popular. Então, que se informam menos pelas redes sociais e mais pela televisão. Então, a gente tem, nesse perfil, um perfil que transcende o espectro de direita e esquerda. E, assim, o mesmo eleitor pode estar confuso. Se vota no Ricardo Nunes, que está inaugurando no bairro dele, asfalto, tudo. Ou no Boulos, porque é o candidato do Lula. Se ele já souber que o Boulos é o candidato do Lula. Porque a gente tem que entender o seguinte. Eleitores de classe popular, eles não são tão, como nós, vinculados aos veículos de formação de opinião. E, portanto, essa informação demora mais para chegar neles. Por isso que a campanha de TV teve um efeito muito positivo na campanha do Nunes. E vai ter algum efeito positivo. Tanto que, em algumas pesquisas, o Boulos começou a se movimentar dentro da margem de erro. Mas movimentar positivamente. Isso é resultado da campanha na TV e do rádio sobre esse eleitor pobre. Tchau, tchau.